É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer alguns testes com o Slime Ball. Eu tinha pego alguns Slime Balls no templo do oceano, deixa eu ver onde é que eu coloquei. Ah, tá aqui. E dá pra fazer bloco de Slime Ball com isso. E eu vou mostrar pra vocês pra que serve esse bloco de Slime Ball. Deixa eu dar um pulinho ali. Aqui, eu preciso de uma... dá pra fazer um workbench aqui, acho que dá. Vou pegar essa madeira aqui. Ah, dá pra fazer aqui, eu não preciso ir pra lá não. Aliás, eu já tinha que ter feito o meu, deixa eu deixar a madeira de volta, cadê a areia, meu? Aqui é a madeira. Eu vou colocar do lado, porque aí sempre que eu precisar já tá na mão. Aqui mesmo tá bom. Deixa eu pegar minhas tochas de volta. E vamos lá, deixa eu descobrir aonde que eu consigo fazer o bloco de Slime Ball. Aqui não é, deixa eu ver. Opa! O bloco de Prismarinho, tem que ir pra caramba aqui. Eu acho que vai ser na parte de decoração, cadê a areia. Diamantes, beiraldas, esse aqui se me... ah, Slime. Beleza. Vamos fazer alguns aqui, vamos ver quantos dá. Dá pra fazer dez. Caramba! Gasta muito, hein? Vou colocar aqui no lugar dessa madeira. E eu vou fazer o teste com eles, né? Por quê, galera? Porque sempre que eu subo no lugar alto, eu tô usando normalmente a pérola do Ender pra poder cair, né? Só que tem um jeito de cair mais rápido e eu vou testar agora. Eu vou fazer uma cama aqui no chão. Aquilo assim tá bom. Ó, faz com que jogadores e multidões saltem na polandina. Como assim, multidões? É, dá pra dar um jump em cima dele, mas nada muito... Bom, eu vou fazer isso aqui mesmo. Opa! Deixa eu botar com a ordem aqui. Depois eu vou pegar mais slimeball pra poder ver se realmente funciona. E agora eu vou fazer o teste. Eu vou chegar lá em cima e vou cair pra ver se eu morro ou tomo algum dano. Eu tô... Tá faltando só uma coxinha ali na minha parte de alimentação. Eu já vou comer pra ficar tudo cheio. E eu tô com todos os corações, né? Então quando eu chegar ali em cima eu vou pular. E se der certo eu vou começar a pegar slime pra poder fazer bastante. Em todos esses... Parapetes aqui, em todos esses... Esqueci o nome desse livro. Essas estruturas mais altas, né? Que eu fiz. Ah, não vou dizer que ela tá ficando grande. Vamos lá. Tá bem ali, né? Pulei. Tomara que eu coloquei no lugar certo. Caramba! Eu volto. Olha só que legal. Ué, eu tomei um dano. No último pulo eu tomei um dano, porque ele tomou três corações. Mas foi muito louco, cara. Eu dei um jump monstro. Claro que a gente pode fazer o seguinte também. A gente pode colocar água, né? Mas água não fica tão legal quanto o slime. O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou dar um pulinho lá no Monumento do Oceano, porque lá eu tenho bastante slime, né? E aí eu vou... Sei lá, vou fazer um estoque desses blocos. E botar sempre embaixo de onde eu quero pular. Pra não ter que colocar água, né, galera? Vamos lá, vamos correndo aqui. Lembrando, se você é a primeira vez que você vem aqui no canal, vale lembrar aí que a gente já tem mais de 100 episódios aqui desse Mundo dos Inscritos. De Minecraft. E todos eles estão na playlist, galera. E por falar em playlist, eu tenho playlist de GTA só de corridas, de GTA só de missões. É GTA 5 online, tá? Eu tenho playlist de vários outros jogos também. Se vocês quiserem, é só acompanhar aí, clicar em playlists. E dá pra verificar todos, galera. Vamos lá, cadê os meus slides? Ué, da última vez que eu vim aqui tinha um monte. Mesmo já tendo colocado as tochas, eles estavam aqui ainda. Será que se eu tirar as tochas, eles aparecem de novo? Bom, vamos ser aí. Bem que da última vez que eu vim, tava de noite, né? Aí pode ser que por causa disso, eles não tenham ido pra cá. Deixa eu continuar a minha procura por Slime, né? Não fiz nada pra cá. E eu vou entrar por cima do monumento dessa vez. O que a gente tem, hein? Deixa eu entrar por ali. Olha, tudo é um dano básico, mas tá tranquilo. Aqui tem muita lanterna, não pode nem iluminar direito. Mas eu vou colocar mesmo assim. Porque mesmo fazendo isso, ainda ficou spawnando o móvel da última vez que eu cheguei aqui. Olha, tem mais um lugar pra cair aqui. E já tá iluminado, né? Deixa eu pegar um pack aqui completo. Vamos lá. Olha, tem essa... Ih, caramba, um Creeper, velho. Não explodir nada aqui não, um Creeper. Aí, não falei, morreu. Como é que o Creeper espanou aqui? Tem tanta lanterna do mal, velho. É, se não que aqui do lado tá meio escuro, né? Vou iluminar geral. Porque é pra não ter erro. Aqui, aqui... Caramba, muito escuro aqui, hein? Engraçado, eu fico ouvindo barulho. Não espesse água, ó. Já me li. Toma. Toma. Ah, esse lado aqui já foi. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, porque tem um jeito de cair, hein? Eu vou cair aqui. Ah, tem outros lugares ali, ó, pra ver também. Bom, eu vou cair aqui embaixo agora não. Eu vou cair nesse lado de cá. Isso aí tá aqui no Tosha. Eu quero iluminar isso aqui tudo. Ah, velho, só o barulho. Eu não tô vendo eles. O botão é embaixo ou em cima da onde eu tô? Provavelmente. Ele já é melhor pra cá, né? Essa caça de slime não tá dando muito certo, não. Eu acho que eu vou ter que inundar de novo esse templo, galera. Porque senão eu não vou conseguir lutar contra o chefe dos guardiões. Os guardiões ainda. É, provavelmente eu vou ter que inundar o templo de novo. Deixa eu ver se eu acho de cara. Eu vou procurar por fora. Opa, bugou aqui. Ah, vamos lá. Eu preciso de muito slime. Vem pra cá todo mundo. Vai ter que estar escuro mesmo. Aqui eu vou deixar escuro. Então, sempre que eu precisar de slime, eu vim pegar por aqui. Deixa eu comer aqui, senão eu vou morrer, né? Deixa eu ver se eles aparecem mais em algum lugar. Vamos subir, porque aqui eu preciso de subir mesmo. Não tem outra opção. Ali mais um. Vem cá, amiguinho. Epa, não foge não, não foge não. Cadê o seu amiguinho que tava aqui? Vai cair, morreu? Ah, acho que aqui tem mais, hein? Ali, não falei, velho? Eles espalmaram. Mesmo sendo um torch, eles continuam espalmando. Ainda bem que eles vêm pra cá, né? Não tem que sair com o ano atrás. Já pensou? Tem tanto de trabalho que ele tá fazendo atrás desses bichos tudo. Caraca! Me chameou aqui. Veio de cardume. Não, não, não. Não, não tem muito medo, hein? Cadê o outro? Ah, tem um grandão ali, ó. Vou pegar por esse lado aqui. Chega mais, brother. Toma, toma. Vamos lá que eu preciso de muito slime pra fazer bloco, hein? Que adivinha todo mundo. E aí, vamos ver se eu não vou espalmar mais algum. No. Eu já tenho o suficiente pra fazer mais alguns blocos, hein? E tá escurecendo, vai ficar mais perigoso pra mim. Deixa eu subir lá. Vou ver quantos slimes eu já peguei. E vou ver quantos blocos a mais dá pra fazer. Que eu vou precisar de muitos. Primeiro, pra botar um embaixo de cada plataforma, né? E depois, eventualmente, as coisas que eu vou fazer. Mas é muito legal o pulo que o cara dá, velho. Vocês viram, né? O pulo que eu dei. Violento. Na primeira queda. E aí, depois eu diminuo ainda a distância do pulo. Aqui, aqui. Caraca, olha o tanto de tocha que já tem aqui, velho. Então, eu quero agradecer os inscritos que estão trabalhando duro aí. É só conferir aqui quanto de slime que dá pra fazer. Mais blocos. E aí, eu finalizo pra não ficar muito extenso esse vídeo, galera. Aqui. Deu pra fazer mais sete. Só nove, né? Cara, eu não preciso de nove, velho. Vou botar aqui. Vou completar ali pra não ter perigo. Deu cair errado, né? E acho que vou dar um último jump. Pra finalizar o vídeo, galera. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Sobe aí. Ah, no slime ele anda devagar, como se fosse areia movendice. Ou areia das almas, né? Eu nunca sei como chamar. Tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama de outro. Tem gente que não fala nem areia movendice, nem areia das almas. Fala sem dissolves. Dá no mesmo, né? Que é só o nome em inglês. Vamos lá. Vamos subindo aqui pra gente dar o último pulo e ver o tanto que a gente vai chegar de distância. Deixa eu aproveitar pra comer aqui. Agora sim, eu tô chegando. E de noite ainda, hein? Com visibilidade baixa. Isso me lembra que eu tenho que botar a tocha lá embaixo perto dos blocos de slime também. Eu tô quase colocado pro outro lado, hein? Cadê? Ela tá ali, ó. Vambora. Aê, caraca, hein? Alto. Vamos ver se eu vou tomar dano dessa vez também. Ó, não. Dessa vez eu não tomei dano nenhum. Então fui eu que me bem, minha, pela vez. Bom, galera. Tá aí. Essa foi a nossa experiência com os blocos de slime. Certa curtir na nossa série e se inscreve no nosso canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo, galera. Valeu.